Olá, o Notícias da Redação desta sexta-feira está no ar com os principais destaques do interior do Estado. Uma operação da Polícia Civil hoje de manhã em Paraty cumpriu 21 mandados de prisão. Os alvos são acusados de tráfico de drogas no distrito de Trindade. Todos eles foram presos em flagrante não só pelo crime de tráfico de drogas, mas também por associação para o tráfico. Grande quantidade de entorpecentes também foi apreendido. A Polícia Civil, a Receita Federal e a Polícia Federal apreenderam mais de 45 mil aparelhos de TV Box usados para piratear sinal de TV a cabo. Os equipamentos estavam sendo importados de maneira irregular. A carga é avaliada em 35 milhões de reais e estava no porto de Itaguaí. Os aparelhos seriam usados pela milícia que controla parte do território da cidade. Essa é a terceira apreensão do tipo no intervalo de um mês no mesmo local. A delegacia de Valença está investigando a morte de um homem de 25 anos na noite de ontem. O crime ocorreu no bairro Monte Douro. O jovem foi atingido por quatro disparos enquanto jogava sinuca num bar. Um dos tiros atingiu a cabeça. Ele foi levado para o hospital escola, mas não resistiu. A vítima tem passagens na polícia por tráfico de drogas, mas a suspeita é de desentendimento pessoal com o atirador. A prefeitura de Campos manteve a fase verde na escala de risco para a Covid-19. O decreto, válido até o dia 15, mantém a retomada de diversas atividades econômicas. A medida se deve à contenção no número de novos casos diários. Campos registra mais de 8.800 casos da doença e mais de 430 anos. A prefeitura de Búzios anunciou a testagem em massa da população para o coronavírus a partir de amanhã. A ação será feita em tendas montadas nos bairros. A intenção é criar uma espécie de mapa epidemiológico e saber em quais bairros há surtos e poder fazer o isolamento dos doentes. A cidade tem registrado um aumento recente no número de infectados. Búzios acumula mais de 560 casos e 16 óbitos por Covid-19. O governo do estado prorrogou as medidas restritivas de prevenção e combate ao coronavírus até o dia 20 de novembro. O decreto, assinado pelo governador em exercício, Cláudio Castro, mantém proibidas as atividades com presença de público, exceto as que já são regidas por regulamentação específica. Os eventos culturais estão liberados em ambientes abertos, mas com a aplicação de protocolos de segurança. O decreto, no entanto, permite que as cidades da bandeira amarela criem normas próprias. Já o governador afastado, Wilson Witzel, vai começar a sofrer algumas sanções após a aprovação do prosseguimento do processo de impeachment ontem pelo Tribunal Mixto. Ele vai ter que deixar o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do Rio, e vai ter uma redução salarial. Em vez dos normais R$ 14.600, ele vai passar a ganhar R$ 9.700. Notícias da redação desta sexta-feira fica por aqui. Desejando a todos um ótimo final de semana. Eu volto na segunda. Até lá!